Tem sentando, acessa lá então, tropa do gordão, tropa do gordão Tem sentando, tem de quatro, depois vai sentar de novo Quero ser que o sul completo, embucetamento louco Então cavalga, cavalga, cavalga até o... Quero ser que o sul completo, embucetamento louco Então cavalga, cavalga, cavalga até o... Então cavalga, quero ser que o sul completo, embucetamento louco Então cavalga, cavalga, cavalga até o... Quero ser que o sul completo, embucetamento louco Tem sentando, tem de quatro, depois vai sentar de novo Quero ser que o sul completo, embucetamento louco Então cavalga, cavalga, cavalga até o... Quero ser que o sul completo, embucetamento louco Então cavalga, 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 cavalga até o... Quer o saco, sou completo Embulcamento, louco, então cavalga Cavalga, cavalga até o ovo Quer o saco, sou completo Embulcamento, louco, então cavalga Cavalga Aê rapaziada, aê, só couro pra água espada Esse aí eu não mando o JDR, não adianta, não tem como Lança pra brasileira que merece DJ Bita, DJ DR Desses caras eu sou fã